Olá amigos do blog Como Ser Pai, hoje a gente está aqui com o Rodrigo da Cunha, da Universidade dos Pais, com um conteúdo muito interessante para você pai, na educação sua, na educação do pai, para replicar isso em relação ao filho. Eu achei muito interessante algo que ele criou, que é um método de 30 dias, que cada dia isso vai sendo construído nessa relação pai e filho, mas eu não quero adiantar, quero deixar para o Rodrigo explicar isso para você. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Como Ser Pai e explica aí para a nossa audiência o que é esse método que você criou para estreitar essa relação entre pais e filhos, que eu achei muito legal. Olá Alexandre, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo falando para a sua audiência, e o que eu criei é um desafio de 30 dias com o seu filho. Legal. Qual é o grande lance do desafio? Primeiro que a gente admite, para nós mesmos, porque nós não temos tempo para nossos filhos, que na verdade é um erro, porque se você perguntar a qualquer mãe ou a qualquer pai, qual a coisa mais importante da sua vida? Ah, meu filho. é um desafio, mas na hora de priorizar no dia a dia, a gente não prioriza. Então, eu criei esse desafio para estreitar o relacionamento entre pai e filho, criar uma forte conexão entre eles. Por que é necessário esse tempo com o filho? Porque de um modo geral, o pai dá atenção com o filho em três situações. Quando ele vai mal na escola, quando ele faz algo de errado ou quando ele está doente. Quando está doente, então você não precisa ir para a escola, você pode comer o que você quiser, entenda? Tem todo um mimo. E isso reflete na vida adulta. Tem muito adulto que vai se sabotando na vida, que vai, que deixa de progredir justamente porque o inconsciente dele está aqui, se ele fizer as coisas erradas, ele tem a atenção das pessoas queridas. Então, o desafio é para justamente criar uma forte conexão e mostrar para o pai que ele tem que dar atenção para o filho, independente do motivo. Não tem que ter um motivo por trás disso. Legal. Outra coisa que a gente fala muito aqui no Como Ser Pai, que eu vi no seu trabalho, é a forma de educação, a melhor ou a única, é a questão da modelagem. O pai está ali e o filho modela e copia o comportamento do pai. Como é que você enxerga essa forma de educação da modelagem? E como é que pode ser trabalhado isso a favor do filho? Então, Augusto Cury diz isso, né? Que a modelagem, o pai, como exemplo, não é a melhor forma. É a única forma de você educar alguém. Não adianta você brigar com seu filho, ou sua filha fala, botar um chinelo, que ela está descalço, se você anda descalço. Não adianta você querer que seu filho seja íntegro e honesto, se você está sendo deficiente ou não devolve o troco a mais que te dão. E aí, sob essa ótica, eu estou criando um material que vocês têm que ser o herói do seu filho, que é um e-book, uma palestra em áudio e um outro e-book, que é justamente o pai aprender a contar a própria história e o pai aprender a modelar o super-herói do filho dele. Então, é uma forma de... mais uma forma de criar uma conexão. E aí, nessa hora, algumas pessoas devem se perguntar, mas por que eu tenho que ser o herói do meu filho? Porque desde que o mundo é mundo, desde toda a história da humanidade, todas as sociedades criaram seus mitos e seus heróis. E os mitos e os heróis refletem os valores daquela sociedade. E os super-heróis modernos, os ídolos, os super-heróis de história em padrinho, filmes e personagem, eles transmitem valores para o seu filho. Se eles têm coragem, opinião, altruísmo, autosacrifício, transmitem uma sociedade de valores. Se alguém vai descer essa influência no seu filho, por que não você mesmo? Entendeu? E aí, esse é o ponto de partida desse pequeno projeto, ser o herói do seu filho. Legal, Rodrigo. E achei excelente essa sacada, realmente um projeto bastante interessante, assim, o pai modelar esses comportamentos dos super-heróis, mas os super-heróis da nossa época, os super-heróis de hoje, são todos meio descompensados, mas ter esses valores, passar esses valores importantes, quando você falou de coragem, altruísmo, determinação, eu acho que o pai, né, o pai do sexo masculino, ele é um pouco diferente da mãe. A gente percebe que a mãe tem mais essa questão de cuidar, de estar perto, e o pai não quer passar valores, quer deixar seu legado, quer transmitir aí seu sobrenome na linhagem através de valores. Para quem quiser conhecer mais, assim, onde que a pessoa pode ir, acessar, para ter acesso a esse material que você comentou com a gente? Então, eu tenho no Facebook duas comunidades, uma é a Universidade dos Pais, e outra é Coaching Rodrigo da Cunha, tem o meu site que é www.coachrodrigodacunha.com.br. Então, as pessoas que vão fazendo parte das comunidades, você cadastra a minha lista, recebe essas informações de antemão, antes que a gente faça algum anúncio, alguma publicidade desse material. Então, quem me segue na Universidade dos Pais, a gente debate lá uma série de questões. Você pode me seguir ou na Universidade dos Pais, ou no Coaching Rodrigo da Cunha, dependendo do seu interesse, da sua demanda, né? No Coaching Rodrigo da Cunha, o nosso nome é muito mais próximo. Então, é um grupo menor. Então, tem algumas mães que mandam algumas questões da vida dela. Eu vou lá rapidinho, bato um papo rapidinho, dou uma dica, tento entender qual é a necessidade dela. E aí, a gente vai caminhando bem assim, tem funcionado bem. E o internauta que estiver ouvindo pode ir lá, curtir a comunidade, fazer parte desse grande grupo de pais, mães, mas também de pais também, que querem educar seu filho de uma forma consciente, ao invés de uma forma intuitiva, como nós fomos criados. Entendi. Você também comenta que você tem um trabalho relacionado com empreendedorismo para crianças. Como é que é esse trabalho? Você desenvolveu empreendedorismo em jovens e crianças? Então, esse é um outro projeto, que deve sair até o final do ano. Hoje em dia, fala-se muito de empreendedorismo, né? O Brasil é líder no ranking mundial de empreendedores. Esse é um dado estatístico, né? Culturalmente, nós não incentivamos o empreendedorismo. A escola não incentiva, a universidade não incentiva, o governo menos ainda por conta de toda a burocracia. Mas, o brasileiro tem a vocação, ou por necessidade, ou por oportunidade, e vai empreender. E aí, o que acaba acontecendo? O empreendedorismo não é necessariamente você ter seu próprio negócio. O empreendedorismo é você transformar seu sonho em realidade. Para isso, você requer uma série de habilidades. Foto, equilíbrio emocional, lidar com erros, admitir erros, buscar informação, saber ouvir, argumentar, tem uma série de habilidades que a escola não desenvolve, que a universidade não desenvolve, e que, na minha visão, os pais podem e devem desenvolver. O pai já terceiriza muita coisa. O pai terceiriza o conhecimento, a escola. O pai terceiriza o lazer, paga a escola de futebol, paga qualquer coisa. O pai busca, incessantemente, atividades curriculares para aumentar mais o conhecimento do filho. Mas não dá para o pai terceirizar mais a formação e o movimento do seu filho, entendeu? Eu já trabalhei com isso, o pai já terceirizou para mim. Eu achava o máximo quando eu descobri que o meu trabalho não ia adiante por conta da forma como o pai lidava com essas questões no dia a dia. E aí eu voltei a trabalhar com os pais. Se eu conseguia desenvolver, os pais também conseguem desenvolver. Legal. Então você montou essa metodologia de formar esse mãe de sete, então, nos filhos. Isso. Ou nos pais. Nos dois, né? Como se diz, os dois têm que estar alinhados, né? É, isso aí. Legal. Bom, Rodrigo, queria agradecer de você participar desse papo rápido com a gente e queria deixar aberto para você, deixar uma mensagem para os pais que estão nos assistindo, que estão nos vendo, em relação a esse importante desafio. Você é coach, eu também sou coach. O pai é o primeiro coach do filho, né? Criar algo, mostrar uma metodologia de desenvolvimento para que o filho atinja toda a sua performance. Deixa como coach, é uma mensagem para os pais que estão nos assistindo. Olha, a mensagem que eu quero deixar que eu falo para todos, faz o seguinte. Você chegou até aqui e foi educado de uma forma intuitiva. Porque nunca já tinha sido feito da melhor forma possível. Foi feito da melhor forma que seus pais sabiam. Hoje, você tem a possibilidade de saber mais sobre desenvolver seu filho. Então, assim, não deixe passar essa oportunidade. Você vai fazer diferença muito grande na vida do seu filho. Na sua vida também, você vai ter muito mais tranquilidade e segurança se você puxar conhecimento, se você puxar informação, se você puxar como lidar com determinadas situações que são naturais e inerentes do ser humano. E você lidar isso de maneira consciente, ao invés de maneira intuitiva, como a gente tem sido criado nos últimos anos. Legal. O filho não vem com manual de instrução, mas o pai pode ter o dele, né? Exatamente, né? O filho não vem com manual de instrução, mas o pai hoje em dia pode pesquisar e fazer um download do material de instrução. Legal, Rodrigão. Obrigadão de coração. Espero que a nossa audiência e você que está nos assistindo curta, utilize essas dicas. Se você gostou da entrevista, clica na logomarca do Como Ser Pais, acima o nosso canal, que vai vir muita coisa boa por aí. Rodrigo, obrigado de coração. Forte abraço e sucesso nos seus projetos. Pode contar com a gente aqui no Como Ser Pais. Obrigado, Alexandre. Foi um prazer estar falando com você e com a sua audiência. Sucesso para você. Pai, você que está me ouvindo. Sucesso para você nessa jornada que é educar uma criança. Os caminhos de educação não são fáceis, mas são mais simples se você conhece. Se você tem uma bússola que te guia, entendeu? Então, você não deixe passar essas oportunidades de aprender mais sobre como desenvolver seu filho. Legal, meu irmão. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Oi, pai. Gostou desse conteúdo? Então, quero lhe fazer um convite. Quer descobrir um método que vai criar uma relação de profunda admiração e extremo respeito entre você e seu filho? Então, clica no link abaixo e conheça o e-book Como Ser Um Pai Incrível. Neste livro eletrônico, eu falo sobre as nove relações que afetam totalmente a qualidade de vida do seu filho. Clique aqui e a gente se vê lá. Forte abraço.